E aí Saudações amigos, Cavaleão aqui E no vídeo de hoje pessoal eu venho com mais Pokém aqui pro canal Eu não trouxe no domingo porque eu tava bem cansado Vocês já tinham visto vários vídeos de Pokém Eu não quero spamar muitos vídeos, eu não acho isso muito legal Então eu dei uma parada, deixei vocês respirarem um pouco aqui Os vídeos no canal, teve notícias de Pokémon GO Então vamos com calma, mas eu vou atualizar vocês Vocês estão vendo meu avatar ali do Camaleão, ele tá com a toquinha Eu troquei minha camiseta, eu comprei uma camiseta nova O fundo eu tirei com os Amiibos Eu preciso dizer pra vocês que vocês podem repetir os Amiibos no outro dia Vamos supor que você tenha um Amiibo do Pikachu Aí você usou ele no dia X Amanhã você vai poder usar o Pikachu de novo Você vai poder ganhar algum prêmio, tá? E eu ganhei esse fundo aí muito legal com os Amiibos Beleza? Bom, o que a gente vai fazer hoje, Camaleão? É o seguinte, pronto Já me localizei A gente vai trocar o Pokémon aqui Eu vou pra Pokémon Settings Vamos trocar para... Pessoal, o seguinte Eu já usei o Garchomp Eu já usei Blaze Can Eu já usei Suicune Chandelure Se bem que o Chandelure foi coisa, né? Eu vou com o Pikachu hoje Agora eu vou com o Pikachu Tá? Pikachu normal E vamos Pra Faron League Eu vou tentar usar o... O Sceptile Na próxima Então, Faron League aqui Show de bola Ah, tá Meu... Minha TV pode dar retorno pra vocês Eu não quero Pronto Então vamos lá Green League Tá? Eu vou... Não abriu a Blue League ainda? Tinha que abrir a Blue League, eu acho, hein? Tô achando que tinha que abrir Que estranho Vou tentar aqui, então A League Match De novo Na Green League Ou eu tenho que fazer o Tournament Na Green League Eu acho que eu tenho que fazer o Tournament, hein? Estou sentindo que sim Porque meu Rank Tá no sétimo Então eu acho que... Vamos tentar o Tournament, então Vendo o que que dá Vamos tentar o Tournament Na Green League E vamos continuar aqui Vamos com o Pikachu Eu espero que eu consiga Ah, que legal Beleza, então Agora é por grades Show Então vamos lá Vamos tentar Ver o que a gente consegue fazer aqui A gente vai contra um Weavile Eu espero que eu não morra Eu não quero morrer Eu ainda tenho que pegar o jeito aqui Eu não tô muito... Muito bom ainda Eu tenho que... Me adaptar um pouquinho melhor Vamos lá Eu vou começar com o Snive Tá? E bora Eu tô jogando muito com o... Não fala Eu tô jogando muito com as minhas... Eu não tô jogando com as direcionais Eu tô jogando muito com essas lavancas aqui Falaram que com as direcionais é um pouco mais fácil Mas... Eu não achei Eu achei um pouco meio estranho Eu gosto de ter essa movimentação mais livre Eu não tinha usado o Pikachu Eu tinha Acho que tinha Na primeira gameplay Eu não lembro Eu sei que eu gostei mais do Libre Do que o Pikachu normal Eu acho que eu tinha usado o Pikachu sim Eu vim junto Acho Não sei A minha torcida lá embaixo Ali atrás na verdade Então se eu já falei isso pra vocês Falo de novo Eu adoro esse Sai fora Weavile Vai Pikachu Nice Nice Então eu já tinha falado pra vocês Que eu gostei muito do cenário Né O cenário Tá incrível Tá show de bola E foi uma das coisas que eu mais gostei nesse jogo Ok Labras Vamos lá Here we go pessoal O Weavile tá fácil Ah Eu tava conversando com o Ricardo Da Mega Gen E aí Inclusive ele tava falando que Ele já tá acho que na Blue League Seu Deus Acho que sim Enfim Ele tá na Blue League E até agora ele achou muito fácil E eu tava vendo os posts do Cereb E ele também falou pra mim Que Tá muito fácil o jogo Mesmo na No nível mais alto Assim O jogo tá extremamente fácil Sabe Tipo Isso é uma Isso é uma crítica mesmo Tá muito fácil Então Não sei Eu não posso dizer ainda Porque eu não cheguei até lá Bom Pikachu Ou no Show de bola Nossa Pelo menos 4 estrelas Seria bom né Ok Ok Pelo menos 4 estrelas Seria bom né Pelo menos 4 estrelas Lucky bonus O que a gente ganhou Matou o Artist Beleza Agora são suas semifinais E eu vou jogar contra 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 quem Contra quem É uma menina Não é Não Tomoki Beleza Eu vou desnaive de novo Se bem que eu tô usando Pouquíssimo O suporte Por isso que eu falei pra vocês Tipo assim Às vezes De tão fácil Que a CPU é Ah Esse aqui Pikachu Cara Que da hora Às vezes De 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 tão fácil Que o Que o Que o jogo é Ele Difícil Ele acabou Tipo assim Você acaba Não usando o suporte Só se você lembrar mesmo Nem agora Eu lembrei do suporte Eu vou usar É extremamente Tipo assim Não tem muita coisa Pra fazer É extremamente fácil Estou achando bem Facinho mesmo Também que essa é Green League Eles mal se movimentam Direito Eu achei meio Meio Eu vou tentar fazer Duas ligas Nesse único vídeo Eu não sei ainda Vou Vou ver como é Que vai ser O que é o Torneio Então acho que é Eu vou ser bem menor Que o Que o Outro Tentar usar Especial Neles Será que eu consigo Derrotar ele já Com especial Vamos ver Quebrei a defesa Dele Hein Vai vir Vejo Não Não Contou só um pouquinho Ok Perfeito Olha só Nem chega A me tocar Pikachu 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 Pistola Velho Tá Mega Olha o pesão Três estrelas Tá Tá bom né Ok Eu vou colocar Em Sinergia Ok Vamos pro final E agora eu vou contra Uma menina Agora sim Vou contra uma menina Eu acho Sim Bora lá Final contra Miharu Com sua guarda em voar Ai meu Deus Vou de snive Vou de snive Acho que é melhor snive Já é Agora consegui outro Perfeito Seria legal no final Acho que Vou conseguir Fikachu É muito rápido Essa é a vantagem Mas Ah Ela conseguiu me bater Que triste Velho Aff PQP Sai fora Carly Vou Nice Deixa eu ver Consegui Tranquilo Se fosse aquele dano Que ela tinha me dado Eu ia atirar perfeito De novo Não usei Não usei O suporte Então a gente Faça até aqui Ok Eu não tinha visto O grab do Pikachu Legal Cara Eu quero atirar perfeito Se ela não me bater Vamos tentar Coitadinha Tá Foi fácil Perfeito De novo Tá muito fácil Isso daqui Por enquanto Eu gosto de desafio Eu não sou muito bom No jogo de luta Mas é legal Você ficar ralando Sabe Pra conseguir alguma coisa Não consigo Nem 4 estrelas Cara Isso é Debilmente Ok Passamos a Torneio da Green League Será que agora Desbloqueia Blue Link Seria isso Vamos ver Nossa Olha o tanto de gente Pra mim Vai dar pra fazer Uma festa Com isso aqui Ahá Peguei os suportes Do Aspion E do Umbreon Nice Legal E ah Desbloqueamos Uma nova roupa Pra Coisa Nossa Que legal Desbloqueamos Bastante coisa Beleza Agora Agora Acho que abre A Blue League Não Ou não Deixa eu sair daqui Ainda não Cara Acho que eu me abri A Blue League Eu tenho que ter um rank Na própria liga Mesmo E aí Depois Ir pra Pra coisa Deixa eu só trocar Aqui A gente pode trocar A roupinha dela Nossa Essa daqui Fica muito estranho Vamos colocar Essa daqui Vamos colocar Esse aqui Ok E vamos Pra Pokémon Settings Trocar Pokémon Vamos pro Eu já tinha usado Lucario Acho que eu usei Lucario no online Enfim Eu vou de Libre A gente faz Pikachu e Pikachu Libre E no próximo episódio Eu faço Sceptile Ainda na Green League Agora eu não sei Se eu vou pra fase De promoções Pera aí Vamos Vamos nos localizar Aqui Faron League Green League Cara Eu acho que É isso aqui Para você E para a próxima Liga Será? Hum Não Não estou Preocupado Porque está Extremamente fácil Aí eu perco Caraca Ele parece O Lucian Do Do League Of Legends Vamos lá Não está aqui Ah Eu não coloquei O Umbreon E o Aspion My bad Pessoal Não poderia ter colocado Eu não coloquei My bad My bad Garchomp Garchomp Uou Vamos lá Pikachu Libre Agora Coloquei uma roupinha No Pikachu E é Nóis Mas Acho que não vai ter problema Com esse Garchomp Tenho quase certeza Adoro 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 pensar Com o povo Nas paredes É muito legal Cara Opa Eu ia falar Tá mega fácil Mas Isso daqui é de boa Meu Deus Velho Tá muito fácil Bem que Tipo assim Eu não sou O jogador Mas tá muito fácil Hum Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tem que estar no especial O especial do Pikachu É muito legal Excelente Nice Vou te Lá Pras de novo Agora 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 Ele tá Agora Ele tá nervoso Agora Ele tá querendo Brincar um pouquinho Ai meu Deus Isso eu conheço Que é ruim De 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 Olha Esse Gartion No online Tem aquela galera Que vocês viram No outro episódio Eu perdendo Horrores Porque Eles ficam Apelando Para aqueles Movimentos Iguais Isso é Meio Evitante Então Esse especial É muito bom Eu Eu vou ganhar Eu não vou ganhar Nem 4 estrelas Pessoal Não vou ganhar Nada Estou até vendo 4 estrelas Só porque eu falei Eu vou ganhar Eu ganho Não vou ganhar Eu tenho Um Sino Tivino Mão Tivino Para Colocar um pouco De sinergia Mais um título Milionário Outro título Você é um grande título! Eu senti uma energia de energia... Foi você dois, não é? O que está acontecendo aqui? Alguma forma de Pokémon negro? Eu não pensei que eu ia lutar com ele, cara! Que legal! Não deixe a Mewtwo com a pressão! Eu tenho um bom pensamento sobre você! Fique com ele! Caramba, será que eu consigo? Será que eu dou conta? Eu sei que a gente desbloqueia o Mewtwo normal Passando na Red League, eu acho E aí a gente desbloqueia o Mewtwo normal E aí a gente desbloqueia o Mewtwo normal Agora é a chance de usar o Mewtwo Para nos salvar! Caramba! Olha o dano! Olha o dano desse Mewtwo! Caraca, velho! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Sai fora! Olha o dano! Absurdo! 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 Eu quero poção de HP já! Caramba! Caramba, velho! Não! Eu comosquei! Caraca, velho! Os dados deles são muito altos! Caramba! Caramba! What the fuck! Não posso deitar! Não posso deitar! Não posso deitar! Não posso deitar! Não! Caraca! Caramba! Caramba! É pra ficar bravo mesmo! É de se ficar bravo mesmo! Não, Mewtwo! Não vai embora não! Fica aí pra uma revanche, velho! Caramba! Não! Fica pra uma revanche! Vamos pra uma revanche! Vamos pra uma revanche! Cara, revanche! Caramba! Caramba, cara! Você viu o dano que ele tava dando, velho! Caramba! Anx C! Beleza! Ah! Aqui o Bonnie Jiglitch! Nossa! Bastante suportes agora! Blue League! Abri a Blue League! Mas eu acho que eu vou ter que fazer a Promotion Test de novo! Pra tentar ir no Mewtwo de novo! E correr o risco de morrer! Deixa eu ver! O que que eu faço Deixa eu mudar os suportes primeiro Será que eu vou no Mewtwo de novo Ah, meu Deus Tudo é morrer de novo, né Esse é o problema Pokémon settings Suporte Pokémon Então a gente pode trocar aqui, ó O set Vou colocar o Espeon e o Umbreon E nesse aqui que eu não tô usando muito Eu vou colocar O Krogunk e o Silvion Beleza Vamos tentar mais uma vez só Custa nada, né A gente perdeu Às vezes era até pra perder, mas acho que não era não A gente vai tentar de novo Green League promotion test Tem que fazer o Tio aqui Aí depois acho que desbloqueia o Mewtwo de novo Bora tentar Agora se não for, não foi O problema é que, tipo assim, você muda de um nível que tá tão ruim E você vai pra um nível absurdo Aquele Mewtwo tava dando muito dano Na verdade era o dano dele, ele não tava nem atacando, cara Imagina se ele tivesse atacando Nem atacando ele tava Nossa Eu quero ver o Umbreon com suporte Mas até carregar isso aqui O Garchomp já desceu O Garchomp já desceu Já deixar carregado Pena que não dou esse dano no Mewtwo Ah meu deus Você está começando a conseguir o uso disso Pena que não Sai fora Não é hoje que a gente vai ver o Umbron Pessoal, pelo menos não agora Será que desbloqueei o Mewtwo de novo? Veremos, se não desbloquear Vê o que a gente faz no próximo epi Aí eu deito o Mewtwo de novo Aí não Aí não Cara, não vai pro Mewtwo Mé Que triste Que triste Mas tudo bem, a gente perdeu pro Mewtwo Tentou lutar de novo Se você souber, se dá pra lutar com o Mewtwo na Green League de novo Vocês me falam Tá? Mas agora já dá pra gente ir pra Blue League No próximo episódio já vou pra Blue League com o Sceptile E E É isso aí Epic Fail Mas passamos a Green League pelo menos Né? A gente só não passou o Mewtwo Não era pré-requisito pra passar a Green League Mé Que saco Enfim pessoal Cavaleão vai ficando por aqui Um forte abraço pra vocês A gente se vê logo logo E espero que eu me dê melhor Na próxima liga Porque Mé Foi meio mézão Enfim, um abraço A gente se vê mais tarde Fui